Esse é o DJJR quebrando a Sky no meio Ela se impressionou com aquela China e cove preta Fez um xeré selfie introduzindo minha pereta E as piranha quer o que ela deseja Passa com o pentão no grelho dela que ela desce O DJJR que oressa as princesas Passa com o pentão no grelho dela que ela desce Passa com o pentão no grelho dela que ela desce Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa Que se foda o que tu ta fazendo Vem que eu to querendo, vem, vem que eu to querendo Comenta você ta evento gemendo Vem, vem que eu to querendo Vem, vem que eu to querendo Comenta você ta evento gemendo Na rotina da semana novinha Sexta-sexta-feira Aguenta, aguenta Vem que eu to chupar Depois tu senta Vem, vem que eu to querendo Vem, vem que eu toque Vem, vem que eu toque